O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és Tu entre as mulheres e bendita é o fruto do Teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada, aquela que a acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Gloravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo e Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que respeitam. Ele mostrou a força de Seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Isabel, Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor! Aleluia! 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 Eucaristia quer dizer a ação de graças. O sacrifício que é oferecido ao Pai do Céu é um sacrifício de louvor. O povo da Bíblia e o povo cristão na igreja se caracterizam por ter memória cheia de gratidão. E qualquer povo se desprezar a memória perde as suas raízes. Quem não acolhe bem o seu passado vive mal o presente e não consegue enxergar o futuro. Nossa igreja se reúne nesta manhã para celebrar a Eucaristia, ação de graças, louvor a Deus pelo fecundo ministério exercido por Dom Teodoro durante esses anos como bispo auxiliar de nossa arquidiocese. Ainda em 2010, quando eu estava nos primeiros meses como arcebispo de Belém, eu pedi ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, a nomeação de um bispo auxiliar. Por volta do mês de outubro, ainda de 2010, eu recebi a comunicação de que o Papa tinha aceito o meu pedido e em seguida me apresentaram três nomes. Dos três, os três hoje são bispos, eu só conhecia um. Respondi ao Santo Padre que eu conhecia um dos três, mas que aceitaria aquele que fosse nomeado. Algum tempo depois, eu recebo a comunicação que o bispo auxiliar de Belém seria Dom Teodoro Mendes Tavares, espiritano, que tinha feito a experiência de ser superior regional da sua congregação e depois de terminar esse trabalho estava nos Estados Unidos para estudos. Imediatamente eu aceitei e aceitei sem conhecer. São essas coisas bonitas que Deus faz em nossa vida. aceitei porque era vontade do Papa, aceitei vendo também todo o currículo de trabalho, de testemunho, de serviço prestado pelo então Padre Teodoro. quando me foi dada a licença, depois da aceitação dele, nós conversamos por telefone e eu manifestei-lhe a minha alegria, a minha gratidão pela sua resposta para vir trabalhar em nossa Arquidiocese de Belém. Marcamos então tudo o que era necessário. Quando ele me disse a data da publicação, combinamos o dia da ordenação, eu fui conhecer Dom Teodoro em Portugal. Viajando com Dom Vicente para a beatificação do Papa João Paulo II, nós paramos em Lisboa, numa casa de religiosas, ali conhecemos Dom Teodoro. Seguimos os dois para Roma e depois fomos a Cabo Verde para a sua ordenação episcopal. A primeira impressão extremamente positiva quando destilavam de suas palavras o zelo, a dedicação, a vida espiritual, a competência. Começamos bem, nós três, que começamos em comunhão. Sendo ordenado, Dom Teodoro veio para cá, assumiu as suas funções como bispo auxiliar. e nós três nos propusemos a fazer uma experiência de comunhão, de fazer uma comunidade de bispos. Alguns anos mais tarde, a bondade de Nosso Senhor agregou a esta comunidade Dom Irineu. Os quatro, podemos dizer, penso que Dom Teodoro e Dom Irineu concordam, os quatro fizemos uma experiência muito bonita de bispos e irmãos compartilhando tudo. Entre nós dizíamos que o saudoso Dom Vicente era de uma descrição impressionante. Nunca quis interferir em nada e por isso nos dava a licença de perguntar tudo. Impressionante o testemunho de Dom Vicente Zico. Edificou a nós três. Nós devemos muito da nossa vida de bispos a ele. E fizemos essa experiência de comunhão. Durante esses quatro anos, eu penso ter visto em Dom Teodoro a realização bonita e completa do Ministério Episcopal. Por isso, Dom Alessio, nossa Igreja de Belém lhe dá um presente precioso. Saiba que a Igreja de Ponta de Pedras está ganhando um verdadeiro tesouro. ainda que tenha custado a todos nós saber da sua nomeação e saída da Arquidiocese, o que dá para rir e dá para chorar, na realidade era uma grande alegria ao saber que realmente Dom Teodoro estava preparado para as novas funções que assume a partir de agora. Não ficará longe uma boa parte do seu tempo morará aqui mesmo em Belém. Dom Alessio brincando comigo disse que atravessando as águas até chegar em Ponta de Pedras a gente pode chorar bastante, mas que ele vai. Então, é com alegria Dom Alessio que nós entregamos Dom Teodoro a Diocese de Ponta de Pedras e a Diocese merece um bispo coadutor de tal porte. Deus abençoe este novo ministério que ele assume a partir de agora. Volto a dizer que a nossa vida é ação de graças. A palavra que ouvimos tanto do profeta Isaías quanto da carta aos Colossenses, o Salmo e mais ainda o belíssimo cântico de Nossa Senhora o Magnífico nos faz louvar a Deus. O bispo tem três tarefas. O bispo é o homem da palavra. Deve anunciar o Evangelho. Todos nós somos testemunhas da dedicação da seriedade à competência com que Dom Teodoro pregou a palavra de Deus entre nós. Há multiplicidade de tarefas, de chamados para retiros, para palestras. Penso, por exemplo, quanto a vida religiosa em Belém soube desfrutar dessa presença bonita de Dom Teodoro. como religioso espiritano e como bispo ele ajudou muito. Mas penso na pregação da palavra de Deus desde os ambientes talvez intelectualmente mais exigentes até os ambientes desafiadores mais lindos, dos mais pobres, dos mais simples. E essa palavra chegou a todas as pessoas. Dom Teodoro você exerceu o seu ministério da palavra, foi profeta, foi anunciador do evangelho em nosso meio. Deus seja louvado pelo bispo profeta. O bispo é o homem que cria comunhão, é pastor. a nossa memória tem a delicadeza gravada com a qual Dom Teodoro trata as pessoas. De uma forma muito fina, de uma forma impressionante no carinho que trata com as pessoas. E talvez a expressão mais bonita dessa delicadeza, seja o seu pastoreio na região das ilhas e seja a dimensão da misericórdia. Essas duas dimensões caracterizam o pastoreio de Dom Teodoro. Além disso, os meus padres e diáconos sabem a atenção, o conselho presbiteral sabe o como nós buscamos juntos as soluções pastorais e a lucidez a clareza que Dom Teodoro manifestou durante esse tempo no meio de nós. O bispo é o pastor. A função do bispo é santificar nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, na oração, na animação da oração. Quantas são as comunidades e paróquias visitadas nas numerosíssimas celebrações feitas feitas em todos os recantos de nossa arquidiocese. Quando o bispo santifica, marca o povo de Deus com a graça dos sacramentos e com o mistério da Eucaristia. O que eles digo agora, e Dom Teodoro sabe bem aquilo que eu expresso, o que eles digo agora não é um elogio a uma pessoa. Nós dois, Dom Teodoro e eu, sabemos que tudo que se diz a nosso respeito se transforma em desafio, em missão. Por isso que nós trazemos a ação de graças ao altar da Eucaristia, porque Jesus é o nosso sim, é o nosso amém ao Pai, Ele é o nosso louvor. E a Eucaristia é este grande hino de gratidão a nosso Senhor por tudo que Ele faz no meio de nós. A nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja dada de verdade toda honra, toda glória, todo louvor, aqui na nossa igreja de Belém, na igreja de Ponta de Pedras, e em todos os recantos da terra e nos corações das pessoas. Amém.